Se eu vencer no Friday Night Funkin' o vídeo acaba. Eu já fiz um desafio aqui há uns dias atrás, se eu perder o vídeo acaba, né? Só que dessa vez é se eu vencer, porque basicamente eu sou muito ruim nesse jogo. Então, se eu vencer é um desafio muito difícil pra mim. Então vamos lá, no último vídeo que eu fiz eu parei na semana 3, que é aqueles dois bonequinhos lá, que é o Pumpkin e eu não lembro o nome do outro. Então eu vou fazer nessa ali mesmo. Então se eu conseguir passar a semana inteira, não pode ser só uma parte da batalha, tem que ser a semana inteira. Se eu conseguir todos os desafios daquela semana, o vídeo acaba e vamos ver. Nem que eu precise ficar uma hora aqui, mas eu vou passar esse troço. E se alguém aí nos comentários souber me explicar como que faz pra eu poder jogar algum mod, me fala também, porque eu quero muito jogar outros mods pra poder ver como que é também, as outras fases que a própria comunidade cria, que eu acho que é legal. E dá até pra poder fazer vídeos aqui também jogando. Então fala aí nos comentários e bora lá. Vamos começar esse troço e vamos ver como que vai ser. Vamos lá, deixa eu procurar aqui. Semana 2. Eu vou no normal mesmo, porque no normal eu já não consigo imaginar no hard, né? Então vamos lá, mano. Esse vídeo aqui eu vou passar. Já deixa o like aí no vídeo, manda seu desafio, manda esse vídeo pra um amigo também, pra mais pessoas conhecerem aqui o canal. E bora lá, mano, eu vou passar essa semana. Não aceito eu perder tão fácil assim. Bora lá, tá começando. Ai, meu Deus. Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa musiquinha. Eu gosto dessa musiquinha, mas... É coisa demais pra minha cabeça. Vambora. Boa. Vai tranquilo por enquanto. Acho que tá indo bom, acho que tá indo bem, eu acho. Ai. Errei um ou outro ali, eu acho. Mas eu acho que por enquanto eu não... Ai. Fui falar e esqueci de apertar o botão. Quando começa a vir pra baixo e pra cima seguido, me quebra, velho. Porque é o mesmo dedo que aperta os dois. Tô indo bem, tô indo bem. A parada é tentar acertar bastante na parte fácil. É acertar bastante na parte fácil, mas na parte difícil não ter problema errar alguns. Ai. Eu tô confundindo pra baixo e pra cima. Ai, caramba. Eu começo a errar os botão. Eu começo a apertar fora do tempo. Ah, nossa senhora. Eu vejo o... Pra esquerda subindo, eu já aperto antes dele chegar lá em cima. Ai eu começo a errar tudo. Me quebra. Nossa senhora. Minha mente... Nossa, explode. Mas vamos lá. Passei a primeira parte. Vamos pra segunda. Eu acho que são três partes cada fase, né? Ai meu Deus. Essa musiquinha é uma das que eu mais gosto desse jogo. Só que... É a que tá me fazendo perder. Vamos ver como é que vai ser agora. Eu gosto dessa musiquinha. Foi, foi, foi. Tá morrendo. Vambora, vambora. Ai meu Deus. Muita coisa. Aaaaaaah. Meu Deus. Eu vou perder na próxima sequência. Eu errei muito, velho. Começa a vir pra baixo e pra cima. Seguindo, me quebra. Ah, meu Deus. Eu tô quase perdendo já, mano. Não, não, não. Eu vou perder agora. Ah, já era, já era, já era, já era, já era. Vamos de novo. Ai caramba, mano. Como é que vocês conseguem ter coordenação jogando esse jogo? Meus dedos bulgados. Eu começo a apertar tudo errado. Nossa, é muito difícil pra mim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. De novo. Nossa, mano, eu começo a suar, velho, de tenso. Ai caramba. Mano, não, não dá, velho. Começa a vir pra baixo e pra cima junto, me quebra. Se fosse só esquerda, cima e direita, até que ia. Que, eu tô errando? Na minha cabeça eu tô acertando tudo. Aí eu olho pro meu bichinho e ele tá todo roxo ali por eu tá errando tudo, na verdade. Ah, já era. Não, não vai, mano, não vai, mano. Começa a vir pra baixo e pra cima, é o mesmo dedo que faz. Como é que vocês jogam com quatro dedos? Eu jogo com três dedos. Um pra esquerda, um pra baixo e pra cima e um pra direita. Ai, começa a vir pra baixo e pra cima junto. Como é que eu aperto dois botões junto com o mesmo dedo, velho? Não dá, não dá. É coisa demais pra minha mente, velho. Meu Deus. Ah, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Concentração. Uh, vambora, vambora, vambora. Eu tô suando já, mano. Respira. E vamos lá. Uhum. Ok. Ai, apertei o botão errado. Apertei no timing certo, mas a tecla errada. Nossa, mano. Como que consegue apertar pra baixo e pra cima a mesma sequência, velho? Um dedo consegue fazer uma coisa só. Eu tô achando que eu tô apertando tudo certo. Eu olho pro cenário e tá meu bichinho todo roxo. Nossa, acabou. Não vai, mano. Não tem como passar essa fase. É impossível essa fase. Não dá, não dá. Nossa senhora. É coisa demais. É muito botão pra apertar ao mesmo tempo. Não tem como. É impossível. Eu duvido que alguém já passou essa fase. Não dá. É impossível passar essa fase. Não tem como. Nossa senhora, mano. Meu Deus. Meus dedos não... Não vai. Uhum. Vamos lá. Que? Eu não tô errando, não. Mano, eu devo estar apertando o timing errado. Porque a tecla eu tô apertando certo. Eu devo estar apertando o timing errado. Nossa senhora. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Definitivamente não dá. Uh. Olha lá. Eu tô apertando tudo certo. Por que que tá falando que eu tô errando tudo? Eu juro que eu tô apertando certo. É cima, direita, esquerda. É cima, direita, esquerda. É cima, direita, esquerda. Eu aperto isso e eu vejo o bichinho lá fazendo careta porque tá errando. Ah, velho. Não. Não. Poxa. De novo, de novo, de novo. Caramba. Não pode ser tão difícil assim. Nossa senhora. E tem mais uma parte depois dessa ainda, né? Se eu não tô passando a segunda parte, imagina a terceira. Ai, meu Deus. Olha lá. Eu aperto o timing errado. Era pra eu até acertar todos, mas eu apertei na hora errada e errei. Nossa senhora, mano. Não tem como, velho. Não tem como, mano. Como é que alguém consegue ter coordenação pra apertar isso tudo? Não vai, não vai. Tá me irritando já esse troço. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai dar certo. Ai, caramba. Eu cliquei fora da tela. Calma, pausou, mas voltou. Vai. Ai, 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 ai. Ai, eu não sei nem pra onde olhar, mano Não sei nem pra onde eu olho Pra conseguir ver todas as teclas que tá vindo Eu tô apertando certo, jogo Para com isso Eu tô apertando, eu juro que eu tô apertando certo, velho Eu tô no timing errado Mas as teclas eu tô apertando certo É cima, direita, esquerda, não tem como errar isso Vai tá falando que eu tô errando Não, não dá, não dá Não dá Nossa Tô começando a me coçar já O corpo que eu tô começando a pinicar já De tão nervoso que eu fico com esse troço Não posso ficar nervoso não Vai me dar problema Ai Errei de besteira ali agora Não dá, mano Ai, é muita coisa subindo Meu Deus Não vai, não Impossível passar isso Ah, não O troço tá vindo quase parando Eu consigo errar A hora de apertar Eu desisto e começo de novo logo Essa música já tá começando a me irritar Eu adoro essa música Mas tá começando a me irritar já Só Ai, 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 ai Nossa senhora Ah, vamos lá Respira Se eu ficar errando demais Eu vou passar pro Pro Easy, mano Não sei se tem Olha lá Aperto o botão antes dele chegar lá em cima Que raiva Nossa, mano Não sei o que que eu aperto Eu vejo as teclas seguindo Mas é tanta coisa na tela Que eu não sei qual que tá subindo Primeiro que a outra Eu tô apertando isso, jogo Para de falar que eu tô errando Poxa Ai, quer me tirar de trouxa Falando que eu tô errando A parte fácil Ah, não Ah, mano Eu tô ficando triste já Eu sou muito ruim nesse troço Como é que Como é que consegue jogar esse troço bem, mano Não vai, não Não vai Não vai, não Ah, tem como usar WSD Como as teclas também Vamos lá Ou pra baixo vai ficar na outra mão Será que dá bom? Não sei se dá bom, não Mas vamos ver Vou testar O S é pra baixo Então Não vai Ah, não dá Não dá pra poder fazer em duas mãos, não Que aí eu não sei qual que tem que ir em cada hora Acho que não vai Não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Não tem como fazer em duas mãos, não Não tem que ser em uma só Duas mãos aí já é Já tem que pensar o dobro O que que eu vou fazer Porque Porque aí eu tenho que pensar Calma, essa tecla aqui É a mão esquerda que aperta Ah, não Não dá, não dá, não dá Tem que ser tudo em uma mão Os dedos tem que ser rápido, velho Ah, meu Deus Difícil Difícil Eu vou jogar no mudo daqui a pouco Porque essa música já tá me irritando já Eu adoro essa música Mas ela já tá muito me irritando Concentração, concentração Nossa, mano É muita coisa na tela É muita coisa na tela, mano É muita coisa na tela Eu não sei qual que é primeiro que a outra Eu só aperto o que deve ser Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus, velho Vou errar as coisas é fácil Ah, não Para de vir pra cima e pra baixo Na mesma sequência Ou é pra cima ou é pra baixo Poxa É tudo no mesmo dedo Ou é pra cima ou é pra baixo Não tem como ser tudo Eu tô enlouquecendo já Jogando esse troço Mano Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Eu falei que se precisasse Eu ficava uma hora aqui até passar Mas eu vou parar na segunda Pelo visto Não vou passar Vou passar o ré da minha vida Fazendo vídeo, né Vai ser o vídeo infinito Respira 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 Nossa, mano É muita coisa na tela, mano Não dá pra poder prestar atenção Em quatro setas ao mesmo tempo, não Meu Deus Não tem como, mano Na moral Eu não sei, velho Eu não sei Eu não consigo, velho Não dá, mano Não dá Eu vou colocar no fácil Não sei se tem como Eu vou colocar no fácil Eu caguei Eu me rendo Vamos lá Eu coloquei no easy Eu me rendi Se eu não passar no easy Aí realmente eu sou um bosta, velho Porque não é possível Não é possível Que eu não consiga passar essa fa... Ó, ó Ó, o troço é quase parando, mano Ah, tem que ser assim, poxa Assim que é a velocidade certa do jogo Ah, mas é E agora eu erro Porque eu tô acostumado a apertar rápido Aí ferrou tudo Agora eu tô errando Porque tá muito lento, mano Ah lá Eu erro porque agora tá muito lento Ah, caguei, mano Eu quero completar o desafio do vídeo Não me importa Pode, pode rir da minha cara Pode me julgar e me chamar de bosta Mas eu vou passar desse troço Ah, errei Ah, errei Agora tá muito lento Eu erro o time total agora, velho Ah, mas assim dá pra jogar pelo menos, porra Tá tirando Eu tô apertando antes da seta chegar lá em cima, mano Eu tô errando pela lerdeza do jogo agora Ah, mas agora vai Agora eu passo nessa segunda parte Tá me tirando, poxa Agora vai, agora vai, agora vai Ah, tá tirando Eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar Relaxa Pelo menos eu acho que eu vou, né Pode ser que eu perca Pode ser que eu perca Ah, tá tirando Errei nenhuma, eu acho, hein Ah, vamos lá, vamos lá Que agora vai dar bom Ah, é pra cima Não é pra baixo, não É pra cima Eu erro a tecla, velho Ah lá, mano Aquela mesma parte Aquela mesma parte que eu aperto Mas não vai Nossa senhora, mano Ai, eu não vi que tinha uma última seta Mas eu vou perder ainda, mano Eu vou perder Ah, tá indo Tô quase passando da fase Tô quase passando Ah, tá tirando Eu passei nessa segunda parte, mano Eu sou muito bom Eu sou muito bom Jogando easy Ah, tá louco E olha que eu errei coisa ainda Mas esse tipo de jogo não é pra mim, mano Eu não consigo Meus dedos é muito mais devagar do que minha mente Pensa Eu, eu, eu tô vendo Não, pior que eu nem tô vendo tudo direitinho Porque os troços sobem tão junto Que eu não sei qual que tá vindo primeiro que o outro Aí ferrou Que isso Um bicho novo Ai, meu Deus Meu, que medo, velho Creepy pra caramba Ok, ok Vamos lá Que isso A voz dele Que susto Nossa Caramba, que medo Agora eu queria tá jogando isso daqui no normal Pra ver como que ia tá Ai, eu soltei Ih, começou Começou Ai, meu Deus Ai, botão errado Sempre que eu fundo pra cima e pra baixo, velho Nossa Apertei muito antes do tempo A seta apareceu lá embaixo Eu já tava apertando Aí, erra mesmo, né Fora do time, tá tal Ai O desespero da seta tá chegando E eu aperto E eu aperto na hora errada, velho Ah, não Eu já ia falar que passei Mas não passou ainda, não A música não acabou Vambora Tão mais tranquilo jogar assim É tão mais divertido jogar assim, tá ligado Jogando em outras dificuldades Você passa raiva Assim você se diverte jogando Curte a música Vê o personagem que é legal Ó que da hora Bem melhor jogar jogo de música no Easy Você curte muito mais do que ficar passando raiva com um troço que não dá certo Eita Nunca tinha ouvido essa música, velho Tô por fora desse ritmo Caralho, a música fica lenta Fica rápido, fica lenta Fica rápido, que louco Ó, mas o que eu vejo é que Jogando no Easy Pode ser que me faça Acostumar mais com o jogo Pra depois eu conseguir fazer no normal de boa E quem sabe futuramente até no hard Tá ligado Que assim eu vou pegando o time Vou pegando as sequências E depois Fica mais de boa pra jogar em velocidade maior Poxa Eu acho que é uma boa Acho que é uma boa Ai, caramba Porque eu ainda confundo muito as teclas Com o botão que eu tenho que apertar Mas foi Consegui passar, eu acho Foi Ah, eu sou muito bom Deixa o like aí pra mim Me, me, me E se inscreve no canal Que isso ajuda na divulgação E você também pode clicar em um vídeo que Tá aí na tela Bye Tchau.